E na entrevista com o psicólogo de hoje, a gente vai tratar sobre sexualidade e família. A gente colocou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e alincou três delas para que o nosso psicólogo responda. Sabemos que é um assunto delicado, mas a gente já começa, Vitor, falando sobre uma pergunta que um dos nossos telespectadores mandou, que é a seguinte. O processo de autoaceitação se torna bem mais complicado sem o apoio da família, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Deise. É isso. Quando a gente vai falar sobre a homofobia, né, nós vamos estar falando de uma das violências mais presentes aqui no nosso país, que tem acarretado aí não só na diminuição de direitos da população LGBT, como também o aumento do número de mortes. É um problema sério. Então, quando a gente reflete um país que ele é altamente homofóbico e a falta de apoio familiar, isso vai diminuir ainda mais o senso de segurança daquele indivíduo, que obviamente vai refletir aí, tanto na saúde mental, quanto na diminuição da própria autoestima. E essa não aceitação e preconceito por parte dos familiares pode até mesmo levar a consequências mais graves? Isso. É importante a gente trazer, Deise, quando a gente entra nesse ponto, que a família tem de ser o nosso refúgio, nosso maior refúgio, né, social. Então, se eu já vivo uma situação onde eu não tenho um certo apoio social, se eu estou na sociedade, que ela é uma sociedade mais preconceituosa, eu estou lidando com uma coisa que eu não mudo, né, que a gente sabe que a orientação do desejo sexual, ela é um aspecto da sexualidade humana que ela não é tão mutável, que ela não é mutável, e eu não me sinto acolhido, e aí eu recorro à família e não tenho essa aceitação, o que é que esse sujeito ele vai sentir, né? Um senso de alienação, um senso de estar afastado da sociedade. Então, isso pode encarretar, sim, em uma piora de ansiedade, sintomas depressivos e até mesmo ideação suicida. E agora, inclusive, essa também foi uma das perguntas das nossas redes sociais, como é lindar com a homofobia presente na família sendo LGBT? Bom, como qualquer tipo de preconceito, a gente não tem como mudar tão diretamente, nós como os indivíduos, né, mudar tão diretamente um preconceito que já está enraizado na sociedade em séculos e em séculos. Eu diria que isso é o papel das políticas públicas, né, do próprio governo, de estabelecer políticas públicas para conscientização, educação sexual, que é algo importantíssimo desde o início, trabalhar essa questão do preconceito nos colégios mesmo, no ensino fundamental, para que a sociedade se torne um pouco mais tolerante e menos violenta em relação a esse aspecto. Então, eu sempre parto do princípio de que, como eu não tenho muitas vezes como mudar a opinião do outro, a gente prefere fazer com que o indivíduo vote essa força para si mesmo, ou seja, investindo no crescimento pessoal, investindo na sua independência, investindo nos seus sonhos, para que o que o outro acha ou deixa de achar não seja tão impactante na funcionalidade e na vida desse sujeito. É verdade, Vitor, muito obrigada pela sua participação. Esse é um assunto super sério que merece destaque, então sempre que a gente tiver um espaço, a gente vem trazendo esse tópico aqui no nosso Bom Dia Rede B, assim como em toda a programação da Rede B HD. A gente fala sobre questões de preconceito, homofobia, porque é uma causa que não deve ser abraçada apenas em um único dia, em um dia de combate, tem que ser abraçada todos os dias, diariamente, mesmo que você não faça parte da comunidade. Você pode sim lutar pela causa das outras pessoas também.